E aí pessoal, tudo bem? Rogério Zamar aqui de novo. E antes do vídeo começar, eu quero que você pague um pouquinho. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui agora no canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E claro, se puder, compartilhe este vídeo com seus amigos, tudo bem? Então, se bora para o vídeo! E aí 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 E aí